E viveu E o pau está na mara E o caso está pregostada E o caso me dá sim a morena do amor E o caso me dá sim a morena do amor E o caso me dá sim a morena do amor E o caso me dá sim a morena do amor E o caso me dá sim a morena do amor E o caso me dá sim a morena do amor E o caso me dá sim a morena do amor Amém.